Soares falou o seguinte, um dos grandes privilégios que eu acho que a mulher tem é o de não precisar declarar abertamente que está afim de transar, não é? Quando ela sente vontade, a mulher tem outros artifícios, outras artimanhas, outras sutilezas pra demonstrar que ela tá afim. Inclusive ele contou um exemplo aqui, diz que ele tava afim de uma garota lá, né? Uma vizinha dele, dava carona pra ela todo dia, né? E quando ele dava carona pra aproveitar assim, ele trocava a marcha e dava aquela passadinha assim de mão na coxa da menina, né? Ele leva assim, como sem querer, né? Passava a mão. Cada vez que ele passava a mão, a menina falava assim, Salmo 39. E aí ele não sabia o que era aquilo. Aí ele mudava a marcha de novo assim de terceira pra quarta, passava a mãozinha e a menina, Salmo 39. E ele não entendia o que era aquilo, né? Até que um dia ele foi olhar a Bíblia. A Bíblia. Estava lá, Salmo 39. O Senhor está no caminho certo. Transa louca. Acabou. Transa. Transa louca. Louca. Transa louca. Transa louca. Transa louca. Transa louca. Transa. Transa. Louca. Louca. Transa. Louca. Parabéns, Gisneire, a nossa mulher. Parabéns. Salmo 39. Que maravilhosa. Salmo 39. Salmo 39. Transa meire. Transa meire. Transa meire. Transa meire.